Salve, salve, pessoal! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Já não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vocês vão ficar aqui com um corte bem curtinho sobre o que tá acontecendo lá no Power Club. A gente posta vários vídeos por dia, então se você quiser ficar por dentro aí no que tá acontecendo lá na Moção Power, é só se inscrever, ativar o sininho e deixar o like aí, beleza, gente? Então fique aí com o corte que eu separei pra vocês. Mas como é que era a Mira de Goiânia? Vocês se conheceram? Ela foi pra lá? Foi assim, Mira ela foi pra... Mira ela é de Goiânia, ela mora em Goiânia. Aí ela já gosta do Nordeste por conta das praias, né? Porque ela tem muitas amizades, muitos trabalhos que aparecem lá. Aí quando a gente começou a namorar, ela foi pra Paraíba, aí aconteceu de vir a pandemia no ano passado. Mas ela foi por sua conta? Foi, eu levei ela pra conhecer o São João de Campina Grande, ela passou uns 15 a 20 dias rodando comigo lá. Começou assim, né? Gostar. Que o namoro só veio depois do outro reality que ela fez, que foi o de férias com ele, né? Uhum. Tchau. Tchau. Tchau.